Ou seja, alguém pergunta, senhora, quer dizer então que aqui os céus louva porque o Senhor reina? Afinal, o Senhor sempre não reinou? Ou não? Ele não é o rei eterno? O único rei eterno, imortal, invisível, porém real? Não tem esse texto lá de 1 Timóteo, capítulo 6, quando se declara que ele é o rei, o único rei? Então, isso nos remete à questão da economia de Deus, que nos faz lembrar da usurpação, atenção, da usurpação deste reino de Deus sobre a terra por parte do maligno. Toda a história, atenção, toda a história de Deus no que se refere a esta terra, aos habitantes desta terra, aos homens, ela está na base do estabelecimento do reino de Deus. implantado aqui, originalmente, tendo Lúcifer como sendo aquele que foi estabelecido, o querubim da guarda, estabelecido como príncipe deste mundo, deste cosmo. E então, a usurpação desse reino por parte de Lúcifer, que então, uma vez caído, se torna diabo, Satanás. Então, todo o restante da história é Deus trabalhando para restaurar e receber, tomar de volta este reino para si. E então, nesse sentido, durante todo esse tempo da queda de Lúcifer até o capítulo 19, ainda que Deus estivesse, ele tenha, ele tenha um controle, né, de eternidade e eternidade, porém, esse reino esteve usurpado, esse reino esteve nas mãos do maligno. E mesmo depois da morte de Cristo, levando em conta que, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu para julgar o príncipe deste mundo, não foi assim? A morte de Cristo foi o julgamento do maligno, e mesmo sendo dito que todo o poder e autoridade nos céus e na terra foram dados a Jesus Cristo, ainda assim, depois da sua morte e ressurreição, o Senhor não tomou definitivamente o reino da mão do maligno. Haja vista, como nós encontramos aqui no Apocalipse, que somente por ocasião da sétima trombeta, é que esse reino, aqui da terra, definitivamente volta para as mãos de Jesus Cristo, de maneira absoluta, de maneira plena. Não que, com a sua morte, ele não tenha ganho de volta a esse reino. Sim, ele adquiriu de volta a esse reino com a sua morte e ressurreição, mas ele adquiriu legalmente, judicialmente ele adquiriu. Faltava, entretanto, ele tomar posse. Ou seja, ele intervir diretamente nesse mundo e estabelecer a sua autoridade. Vamos confirmar isso? Capítulo 11, do Apocalipse, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, veja o momento em que os céus bradam dizendo que o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. Olha o versículo 16 e 17. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus dizendo graças te damos Senhor Deus Todo-Poderoso que és e que eras porque assumiste o teu grande poder e passastes a reinar. Olha as expressões todas. Versículo 15. O mundo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Aí eu pergunto para os irmãos. Eu quero que os irmãos entendam isso. Os irmãos entendam isso. João Evangelho capítulo 12 versículo 31 e depois capítulo 14 versículo 30 de João nos diz que quando Jesus Cristo foi à cruz quando ele tomou a cruz para morrer não somente pelos nossos pecados mas para redimir esse universo caído é dito chegou o momento de ser expulso o príncipe deste mundo. No outro texto que está bem citado 14 e 30 diz que o príncipe deste mundo o mundo já está julgado portanto com a morte de Cristo. e o príncipe deste mundo que está julgado e o príncipe deste mundo que está julgado ou o mundo já está julgado Obrigado.